E olha só, todo cabelo pra crescer saudável e com brilho precisa de cuidados especiais. Quem tem o cabelo cacheado sabe muito bem o quanto que os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença no resultado final. E a Mari Verdan foi atrás de algumas dicas pra dar aquela ajudinha básica pra gente, principalmente pra você aí, mulher toda cacheada. Confira então as dicas do nosso quadro Mari Help. Mari Help! O dia a dia da mulher moderna é uma correria. Nesse caso, quando o assunto é cabelo cacheado, muitas mulheres consideram que cuidar é uma missão quase impossível. Quem possui cabelo cacheado sabe que não deve ser lavado todos os dias. Exatamente por ser um cabelo mais ressecado e que não produz a oleosidade natural que ajuda na hidratação como nos cabelos lisos. E por falar em hidratação, o especialista em cachos, Guilherme Eugênio, explica sobre os cuidados e ressalta que hoje as cacheadas procuram por cabelos mais volumosos. O cabelo cachado, ele é muito delicado, ele precisa de muitos cuidados, ele precisa de muito óleo. Portanto, o legal é sempre fazer uma humectação de óleo, tá? Pra deixar o cabelo mais solto, bem mais hidratado. Isso uma vez na semana, Gui? Mari, até duas vezes ao mês. Certo. E os cortes de pontinhas? Mari, os cortes, hoje as pessoas estão querendo mais o quê? O cabelo com volume, né? Aquele cabelo é voaçante todo, natural, todo mais cheio. Então, geralmente, elas cortam bastante pra dar volume, tá? Mas assim, e cachado também não gosta muito de cortar o cabelo, né? Não ajuda tanto, né? Elas só querem cortar bem as pontinhas mesmo. Mas isso influencia no crescimento? Ajuda bastante. É, os cachos dão trabalho, mas são um espetáculo. Até quem um dia decidiu alisar, hoje passa pela famosa transição capilar. A empreendedora e assessora Cássia Regina Cavalcante Guimarães faz parte das estatísticas de mulheres que resolveram voltar às origens. Ela conta que alisou o cabelo durante 15 anos. E já tem três anos que passa por essa transição. E eu alisei o meu cabelo pela primeira vez aos 15 anos de idade. Foram 15 anos fazendo escova progressiva. Eu decidi parar de fazer escova progressiva, porque há três anos atrás eu resolvi fazer luzes. E a minha cabeleireira falou pra mim assim, olha Cacinha, ou as luzes ou o alisamento. Que as duas químicas vão fazer mal pro seu cabelo, né? Pro meu tipo de cabelo. Então, eu escolhi as luzes. Então, entrei aí na transição capilar. Já vão fazer três anos que eu faço a transição capilar. Eu não me arrependo. Foi uma escolha maravilhosa. Hoje eu uso meu cabelo tanto cacheado quanto liso. E eu amo das duas maneiras. O cabelo cacheado, ele é lindo. Ele mostra a minha origem, né? O que verdadeiramente é o meu cabelo. E eu amei essa transformação. Três anos é um tempinho, né? Haja paciência. Mas além de paciência, o Guilherme tem mais uma dica pra você que fez progressiva e deseja voltar ao cabelo natural. Qual é, Guilherme? A vitamina T que é tesoura mesmo. Não tem produto que tira, não tem produto que tira progressiva, nada. O negócio é o quê? É cuidado e paciência. Se a pessoa tiver paciência, geralmente uma transição dura em cerca de um a dois anos. Depende do preço. Depende, exatamente. Bom, já falamos de hidratação, transição capilar, vitaminas, mas não é só isso não. O produto que você utiliza tem que ser de qualidade e com os benefícios de acordo com a necessidade do seu cabelo. Guilherme ressalta que a quantidade de produto não é o segredo e que o tempo para deixar o produto agir é no máximo 10 minutos. Tem pessoas que pensam assim, ah, é quantidade de produto. Não é quantidade de produto, tá bom? É bem pouco mesmo. Ah, eu vou fazer uma finalização no cabelo cacheado. No máximo que eu uso é 10 graminhas só de produto, de ativador. É só isso. Ô Gui, e tem tempo pra ficar? O tempo predomina alguma coisa ou não? Não, não, não tem nada a ver. Por exemplo, ah, se eu deixar 3 minutos, vai fazer o mesmo efeito? Você diz o ativador? Isso, o produto. Qual que é o produto de hidratação que a gente coloca? Geralmente eu deixo 10 minutos. 10 minutos, tá? Porque querendo não, o óleo deixa o cabelo mais emoliente, ele deixa o cabelo mais gostoso.